Então, muito boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. Então, antes de começar, nosso aviso de sempre. Que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restreita aos fins a que se destina a disciplina de Química Fundamental 1, facultando ao aluno o seu direito de não ser gravado e filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressa a atualização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na aula, por favor, me avisem para remover-os na edição. Então, o que é que nós vamos ver hoje? Nós vamos fazer uma continuação sobre o conteúdo de Química Inorgânica, falando agora mais detalhadamente sobre o equilibrato base. Então, na aula passada, nós falamos sobre a nomenclatura dos compostos inorgânicos. Falamos de algumas teorias ácido-base de Bronsted-Lowry e de Lewis. Falamos também da teoria de Arrhenius, que tem a ver justamente com a teoria dos eletrólitos. E também fizemos um comparativo entre as teorias ácido-base. Então, hoje o que é que nós vamos ver? Nós vamos analisar os aspectos quantitativos quando temos um equilíbrio químico. Ou seja, quando temos uma reação na qual não há total conversão de reagentes em produtos. Então, nós já vimos que o grau de dissociação ou grau de ionização de um composto vai dizer para a gente se ele é um tipo de... vai determinar a força desse composto. Então, em geral, quando nós temos um eletrólito forte, ele está quase 100% dissociado. Não é o caso das substâncias que possuem um baixo grau de ionização. Isso se aplica muito bem dentro do nosso contexto de equilíbrio ácido-base, porque se nem toda... se não existe uma conversão total de reagentes para produtos dentro da força ácido-base, dentro desse contexto, então a gente pode simplesmente supor que se nem todo o material inicial foi convertido a produto, quer dizer, se nem todo reagente foi totalmente convertido a produto, então porque existe uma parte desses reagentes que continua na sua forma original. E ainda que se forme uma quantidade em termos de produtos, ela retorna ao seu estado inicial. Então, é isso que é, em termos, digamos assim, em termos rápidos, que se trata o equilíbrio químico. Então, como é que a gente consegue determinar, então, quantitativamente um equilíbrio químico, de forma mais ampla, saindo somente da visão ácido-base? De modo geral, no equilíbrio químico, a gente consegue calcular a constante de equilíbrio, que vai dizer para a gente a tendência de deslocamento da reação. Então, sabendo como a constante de equilíbrio se comporta, a gente vai saber se o equilíbrio vai tender ou para os produtos ou para os reagentes. Então, como é que a gente apresenta uma reação em equilíbrio? Primeiramente, nós temos os reagentes de um lado. Nós já sabemos que aqui são reagentes. E aqui, do outro lado, são nossos produtos. E a diferença de uma reação para equilíbrio é justamente o tipo de seta utilizada. Então, isso aqui é uma seta de equilíbrio. Representando... Representando justamente aquilo que eu acabei de falar. Parte dos reagentes se transformam em produtos e parte dos produtos pode retornar a reagente. E como é que a gente calcula essa tendência via constante de equilíbrio? Basta que a gente utilize a seguinte equação. Então, nós temos a constante de equilíbrio como sendo o produto das concentrações molares. Então, quer dizer que quando nós temos um colchete, nós temos... Nós temos a concentração molar. Concentração molar, ou seja, mol por litro. E as letras minúsculas representam... Representam o número de mols na equação. Então, esse número que fica elevado a A, B, AC ou AD representa justamente a multiplicidade do composto. Então, significa dizer que nós vamos elevar a concentração dessa substância à potência que houver dentro dessa equação. Então, é assim que a gente faz o cálculo da constante de equilíbrio. Então, voltando ao equilíbrio ácido-base, a primeira aplicação imediata que temos nesse contexto é justamente quando nós temos o equilíbrio ácido-base da própria água. A água sozinha possui uma coisa chamada de autoionização, em que ela sozinha pode formar tanto prótons quanto hidróxidos ou hidroxilas. A gente pode representar essa constante, o equilíbrio dessa reação, dessa forma, a água líquida formando H⁺ em solução, mais OH⁻ em solução aquosa. E a constante de equilíbrio dessa reação, a gente descreve da seguinte forma. Se a constante de equilíbrio depende das concentrações molares dos produtos e dos reagentes, elevado de seus respectivos coeficientes chequeométricos, então, o que a gente conclui é que aqui é elevado a 1, que é elevado a 1 e que também é elevado a 1. Então, está tudo balanceado, está tudo certo. Porém, a água, se a gente considerar ela sozinha, ela possui uma concentração constante, porque quando a gente utiliza a água como solvente, sempre vai estar em maior quantidade em relação a outros solutos. E, por conta disso, ela possui uma concentração constante de quase 56 mols por litro. E aí, a gente pode inserir dentro da constante de equilíbrio esse valor. Por que a gente faz isso? Porque a água, como solvente, não altera sua concentração. E aí, quando nós temos dois... Nós já vimos isso. Quando temos dois valores constantes que fazem alguma operação matemática, seja somar, multiplicar, multiplicar... Perdão. Somar, subtrair, multiplicar ou dividir, nós geramos uma nova constante. Nós vamos chamar de Kw. Esse Kw tem um nome que nós chamamos de produto... produto iônico da água. Que é justamente o Kw, que é nada mais do que o produto entre as concentrações do hidróxido e do próton dentro da própria água. O produto iônico da água, como vocês já podem observar, é uma constante de equilíbrio. Então, essa constante de equilíbrio ou do produto iônico da água ou da hidrólise da água, porque ela sozinha se quebra, formando H⁺ ou H⁻, é igual a 1 vezes 10⁻¹⁴. Então, a gente pode dizer que o produto das concentrações de um próton de hidroxila é igual a 1 vezes 10⁻¹⁴. Claro que a gente poderia exprimir as concentrações de H⁺ ou H⁻ utilizando base de 10, 10⁻¹⁴. Mas, como são números que são muito pequenos, a gente pode melhorar a apresentação desses valores aplicando o logaritmo. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos aplicar um log em ambos os lados, um logaritmo na base 10. E o que vamos ter? Vamos ter que o produto do logaritmo humano é a soma dos logaritmos. Então, o log de 1 vai ser zero, mais log de 10⁻¹⁴. Então, esse menos 14 desce. E aí, no valor final, no lado esquerdo da equação, nós temos igual a menos 14. E do outro lado, nós temos o produto também de dois logaritmanos, que é justamente a soma dos logaritmos. Então, nós temos log de H⁺ com log de OH⁻ igual a menos 14. E agora, nós vamos considerar, vamos definir pH como sendo menos log de H⁺ e pOH igual a menos log de OH⁻. Quando a gente substitui dentro da equação, a gente chega aqui, a soma do pH mais pOH é igual a 14. Então, essa daqui vai ser a nossa escala de pH, que é uma escala de um cara que era bioquímico chamado de Sorensen. Então, como é que se estrutura a escala de pH? Então, nós temos os extremos do pH, 0 e 14. E qual vai ser o valor médio entre 0 e 14? Basta somar e dividir por 2. 14 mais 0, 14, dividido por 2 vai dar 7. Então, vai ser mais ou menos aqui. E aí, nós definimos que se pH é igual a 7, significa dizer que a solução aquosa é neutra. Porque pH é igual a POH, que é igual a 7. Então, aqui, o pH em 7 é considerado neutro. Quando o pH é menor que 7, nós dizemos que a solução é ácida. Por quê? Porque eu tenho concentração maior de H⁺ do que de OH⁻. Então, eu tenho aqui o meio ácido. E, consequentemente, quando o pH é maior que 7, nós temos solução ácida. Então, ácida não, né, gente? É uma solução alcalina. Alcalina ou básica. Então, nós dizemos que é uma solução básica. Então, veja. Nós temos aqui uma relação inversamente proporcional. Se a gente olhar aqui o pH, deixa eu mudar de cor. Se nós olharmos a expressão do pH, vai ser menos log de H⁺. Então, o que a gente percebe? Se a gente aumenta a concentração de H⁺ na solução, o pH vai diminuir. Portanto, o meio se acidifica. Quando nós temos o caminho inverso, ou seja, quando diminui a concentração de íons H⁺ em solução, aumenta o pH. Nós podemos também fazer essa mesma observação a partir do pOH, que é igual a menos log na concentração de OH⁻. Então, da mesma maneira, se nós aumentamos a concentração de íons OH⁻, o pOH diminui. E, também, se nós diminuirmos a concentração de OH⁻ na solução, o pOH aumenta. Então, nós temos aqui um movimento duplo. Se o pH diminui, o pOH aumenta. Por quê? A concentração de íons H⁺ aumenta e a concentração de íons OH⁻ diminui e vice-versa. Então, todas as vezes que vocês se referirem ao pH em soluções aquosas, tenham em mente que é assim que a gente tem que interpretar. Então, lembrando, pH⁷ é o pH médio, pegar o que está no meio, que ele é neutro. Ou seja, não é uma solução ácida ou básica. Abaixo de 7, nós temos uma solução ácida. Aqui está a solução ácida. E, acima de 7, nós temos uma solução básica ou solução alcalina. Então, como vocês perceberam, o equilíbrio ácido-base a partir da autoionização da água pode ser aplicado dentro do nosso contexto de ácidos e bases. Então, vamos pegar um ácido qualquer, um ácido fraco qualquer, que ele é. Imagine que fosse o ácido acético. Então, HA vai se dissociar, perdão, vai se ionizar em H⁺ e A⁻. Então, podemos calcular uma constante de equilíbrio que nós vamos chamar de constante ácida, porque esta constante ácida tem a ver justamente com o ácido, que vai depender das quantidades de H⁺ e A⁻ de solução e também da concentração inicial de HA. Então, a gente pode medir o pH de uma solução de um ácido fraco utilizando a equação de Henderson-Hasselbach, que é justamente esta daqui. Equação de Henderson-Hasselbach. Aqui que eu relaciono o pH de um eletrólito fraco, principalmente um ácido fraco a partir do seu pKa mais o log de A⁻ dividido pela concentração de HA. O pKa é uma constante característica do ácido. O A⁻ representa a base conjugada do ácido, que a gente pode traduzir como sal, é um sal que foi baseado nesse ácido. e aqui a concentração do ácido propriamente dito, que a gente chama de concentração analítica, aquela concentração que a gente calcula antes de preparar a solução. Situação idêntica temos quando tratamos da dissociação de uma base. Então, a base fraca forma B⁺ OH⁻ mais em equilíbrio e aí a gente consegue calcular uma constante de base, constante básica desse composto aqui. Então, é uma constante básica. Depende da concentração do cátion em solução, da concentração de hidróxido em solução e da concentração analítica do hidróxido em questão. E também nós temos a outra versão da equação de Anderson-Rassel-Barr. Anderson-Rassel-Barr. para bases fracas. Então, o que acontece? Se nós temos ácidos fracos e conseguimos determinar o pH de uma solução desse composto, também no mesmo sentido a gente consegue calcular o POH, ou seja, a base cidade do meio. só que agora considerando o PKB, que é a constante básica, ácida não, né? Constante básica, nós temos o ácido conjugado dessa base, que também corresponde ao cátion do sal que pode ser produzido esse composto e aqui a concentração analítica do hidróxido de base fraca. Então, a gente consegue fazer essas medições de pH e POH utilizando essas quantidades se nós tratarmos de um ácido de uma base fraca. Então, nós falamos muito sobre a parte termodinâmica e é exatamente isso que a gente vai discutir agora, né? Então, por que termodinâmica? Porque toda constante de equilíbrio tem a ver com quantidade de energia que envolve uma solução. Então, lá na Fisicoquímica 1 vocês vão estudar isso, vão estudar energia de Gibbs, vão observar que existem certas quantidades energéticas, certas condições experimentais que permitem que exista o equilíbrio químico, mas vamos aqui nos conceitos antes de vocês se aprofundarem para vocês não se perderem. Então, nós falamos também do ácido e bases conjugadas para cada substância em questão e aí como a gente já tinha como nós já havíamos calculado como nós já havíamos explicado anteriormente que a força de um ácido ou de uma base depende do seu grau de ionização como é que fica a força ácida uma força básica via sob a luz da teoria de Bronsted-Lowry então aqui o que acontece é que a força ácida como agora pode independer da água como nós vimos na teoria de Bronsted-Lowry não mais se baseia no pH mas sim no pKa nos ácidos e pKb nas bases e por conta dessa propriedade as forças ácidas e básicas são relativas e devem ser comparadas entre si então lembrando que pKa é igual a menos o log de Ka e pKb é igual a menos o log de Ka a gente pode fazer um comparativo entre ácidos ou base fracas então vamos aqui num exemplo que é o chamado ácido acético e o ácido cloroacético o que há de diferente nos dois ácidos que um que é o ácido acético tem essa fórmula química e o ácido cloroacético substituiu um dos hidrogênios que está no grupo carbônico da cadeia desse ácido por cloro e aí dentre entre esses dois ácidos o acético e o cloroacético qual dos dois é mais forte então como é que a gente consegue comparar a força ácida desses dois compostos a gente vai lançar mão do pKa o do ácido acético é igual a 4,76 e do cloroacético é igual a 2,86 então vamos comparar em termos de equilíbrio químico cada um desses compostos então o equilíbrio de ambos os ácidos pode ser representado de forma genérica pela equação que nós já vimos então o ácido AHA mais H2O formando o próton ou hidrônio mais a menos o par ácido fraco e sua base conjugada representa justamente o que eu acabei de falar o par ácido acético acetato para o ácido acético e o ácido cloroacético cloroacetato no caso do ácido cloroacético então a constante desse equilíbrio a gente já viu como vocês podem perceber a quantidade que é diretamente proporcional ao ácido a quantidade de H mais formada e a quantidade de A menos formada e consequentemente inversamente proporcional a concentração do ácido inicial como nós já vimos pKa é igual a menos logo de Ka e pKa e Ka são inversamente proporcionais entre si portanto no exemplo que nós estamos aludindo o ácido cloroacético possui pKa menor do que o ácido acético como o pKa e o Ka são inversamente proporcionais entre si significa dizer que a constante ácida do ácido cloroacético permite uma maior organização do que o ácido acético logo entre esses dois ácidos o ácido cloroacético ele é um ácido bem mais forte porque por conta da constante de equilíbrio que nós vimos do ácido cloroacético da sua constante ácida o valor é menor então o pKa do ácido cloroacético é menor do que do acético permitindo que haja maior concentração de substâncias que vão deslocar o equilíbrio para o lado da formação dos prótons H+. tá bom dúvidas tudo bem até aqui se você tem alguma pergunta por favor fique à vontade de substâncias um que o or o do o Podemos continuar? Muito bem, então vamos lá. Muito bem, então vamos lá. Como vocês podem perceber, essa solução tampão precisa ter tanto o ácido ou base fraca junto com o seu conjugado para manter o pH constante. Por que eu digo isso? Vamos aqui observar o caso da equação de Henderson-Rassel-Barr. Então vejam que o pH depende do pKa do ácido ou do conjugado, mais o log da razão entre a base conjugada e a concentração inicial do ácido. Se pKa é uma constante, logo quem vai definir o pH vai ser essa diferença aqui, essa divisão entre a concentração do conjugado pela concentração inicial do ácido. Então, como é que funciona o tamponamento de uma solução? Funciona quando nós igualamos a concentração de A menos com a H. O que acontece? Se as concentrações são iguais, nós temos que esse logaritmo se anula e o pH se torna exatamente igual ao pKa do ácido. Portanto, em uma solução que nós temos soluções equimolares de A menos e a H, o pH é exatamente igual ao pKa. Então, dito isso, vamos falar de um exemplo de tampão que é justamente o tampão carbonato, bicarbonato dentro do nosso sangue. Como nós temos, nós respiramos, nós respiramos oxigênio e respiramos CO2, nós temos justamente uma coisa chamada de homeostase. Quer dizer, nós temos uma constância de certas quantidades do nosso organismo causada pela inspiração ou expiração. e o CO2, como nós já vimos, ele se solubiliza na água. O que acontece é que ele pode formar o par carbonato e bicarbonato. E esse par carbonato e bicarbonato tem uma faixa de pH muito estreita. Então, o que significa dizer faixa de pH estreita? É justamente a região na qual o pH varia. Então, para vocês terem uma ideia, a faixa de pH do tampão carbonato é entre 7,35 até 7,45. É um ajuste muito fino de pH. Então, o que permite que o pH do nosso sangue se mantenha estável é justamente o tampão carbonato e bicarbonato. Então, via de regra, parte do CO2 que a gente recebe da inspiração, ele é dissolvido no nosso organismo justamente para a manutenção desse pH da nossa solução. Se nós temos um pH, uma elevação muito drástica de pH, nós temos aí uma doença chamada de alcalose. Se o pH diminui muito por conta da acidez do sangue, se há alguma substância que quebra a função tamponante do tampão carbonato e bicarbonato, nós temos aí um problema chamado acidose, que é um problema comum e que sofre de síndrome metabólica. Então, como nós poderíamos imaginar o passo a passo para preparar uma solução tampão? Uma solução tampão muito comum, muito utilizada nos laboratórios é justamente o tampão ácido acético acetato. Então, vamos aqui utilizar, vamos aqui mostrar o passo a passo de uma preparação de 100 ml de solução ácido acético acetato de sódio na concentração 0,1 mol por litro. Então, a primeira coisa a saber é justamente calcular o número de mols de cada substância. Nós já sabemos como calcular a massa molar de uma substância qualquer. Basta contar o número de elementos que existem na substância e converter isso via massa molar. Então, nós temos que a massa molar do ácido acético, 60 gramas por mol, e a massa molar do acetato de sódio, 82 gramas por mol. Então, vamos fazer duas regras de três para determinar, primeiramente, o número de mols que a gente precisa para cada substância e depois para saber quantos mols de acetato de sódio, que é um sólido, a gente vai utilizar para fazer essa solução. Então, primeiramente, se eu quero uma solução 0,1 mol por litro, o que eu preciso preparar é 100 ml. Então, eu já sei qual é a proporção que eu preciso para fazer H de 3. Então, se 1.000 ml, ou seja, 1 litro, eu quero ter 0,1 mol de acetato de sódio, então, 10% desse valor, ou seja, 100 ml, eu tenho 0,01 mol de acetato de sódio, uma quantidade 10 vezes menor. Então, eu preciso de 0,01 mol de acetato de sódio para preparar 100 ml de uma solução 0,1 mol por litro. Em seguida, eu quero saber a massa correspondente a 0,01 mol de acetato de sódio. Então, utilizo a massa molar dessa substância, ou massa molecular. Então, 1 mol de acetato de sódio possui 82 gramas de acetato de sódio. Se eu preciso de 0,01, então, vai ser um valor 100 vezes menor, 0,82 gramas de acetato de sódio. Então, nós já sabemos quantos mols precisamos para 100 ml de solução, e também sabemos qual é a massa de acetato de sódio para preparar essa solução. Então, beleza, parte sólida, ok? Vamos agora ver a parte do líquido, que é justamente o ácido acético que a gente utiliza. O ácido acético que nós utilizamos no laboratório, dependendo da produção, ele não é 100% puro. Há condições que ele é mais ou menos puro. Então, vocês já podem imaginar, quanto mais puro, quanto mais pura for a solução, quanto maior for o seu grau de pureza, mais caro será. Mas é claro que existe um limite. Então, por exemplo, ácido clorídrico é um ácido que não tem pureza total. No máximo, a solução de ácido clorídrico tem 37%. Se vocês lembrarem daquela aula que nós falamos sobre concentrações percentuais, eu mostrei isso para vocês. O ácido acético, em relação ao custo-benefício, a gente consegue ter aí com pureza de 99,8%. E aí, a gente faz o seguinte. Acho que pulou aqui alguma coisa. Faltou aqui falar, não sei o que aconteceu. Faltou um slide aqui, mas tudo bem. Vamos aqui mostrar uma coisa. Deixa eu ver se está perdido aqui. Não, não está. Bom, por algum motivo o slide se foi. Foi engolido, mas não tem problema. Vamos fazer aqui. Nosso conhecimento não está amarrado no slide PowerPoint. Então, vamos aqui no quadro mesmo mostrar o passo a passo de como fiz o cálculo. Então, qual é a condição que nós temos? Nós temos que precisamos calcular da concentração molar de ácido acético. Então, quais são as informações que eu tenho? Eu tenho a densidade do ácido acético, que é... Deixa eu me ver, deixa eu pegar aqui no slide. Cadê você, meu filho? Aqui. Peguei essa imagem aqui do site da SP Labo. Vamos aqui aproveitar. Então, vamos ver aqui as características do produto. 1,05 grama por mililitro. Então, é 1,05 gramas por mililitro, que é a densidade do ácido acético. A massa molar dele é 60 gramas por mol. E nós temos também o percentual, ou antigamente chamado de título da solução. Que aí a gente fixou não em 100%, porque esse aqui é um negócio bem difícil de encontrar, mas vida e regra é 99,8%. Então, é 99,8%. Muito bem. Então, a primeira coisa a fazer... Deixa eu diminuir o zoom. Então, a primeira coisa a fazer quando nós não sabemos a concentração molar de um ácido ou de uma solução que não está bem descrita, a gente pode utilizar a densidade. Então, nós vamos relacionar a densidade com a massa molar. E como é que a gente faz isso? Faz regra de 3. Então, vamos lá. Um detalhe, 1 ml equivale a 10⁻³ do litro. Então, se a gente converter para a densidade, nós temos que ρ é igual a 1,05 gramas por 10⁻³ do litro. E aí, deixa eu colocar em outros termos aqui para vocês enxergarem melhor. Então, nós temos 10⁻³ do litro. Então, fica aqui. Então, é grama 10⁻³ do litro. Agora sim. Então, vamos remover esse 10⁻³. Vamos multiplicar por 10³, em cima e embaixo. E aí, nós chegamos a 1.050 gramas por litro. Por que eu fiz isso? Essa conversão de mililitros para litros permite que a gente ache a concentração em mol por litro. Então, essa é a primeira coisa a fazer. A segunda é preparar a regra de 3. Então, se a gente sabe que 60 gramas de ácido acético, vamos colocar assim, A, corresponde a 1 mol. Se eu tiver 1.050 gramas de ácido acético em 1 litro de solução, eu tenho N. Então, 60N é igual a 1.050. O valor N final vai ser 1.050 dividido por 60. vai ser exatamente igual a 17,50 mol por litro de solução. Nós já encontramos a molaridade da solução. Então, a gente já sabe que a molaridade do ácido acético é 17,50 mol por litro. Então, a segunda coisa a fazer é justamente calcular o percentual via título. Então, vamos considerar o seguinte. Vamos dizer que 100% da solução corresponde a 17,50 mol por litro. Quer dizer, em uma condição ideal, 100% do ácido acético que a gente está utilizando é 17,50 mol por litro. Então, Nossa, tomei um susto aqui. Então, voltando. Sim, como eu estava dizendo, em uma condição ideal, 100% da solução corresponde a 17,50 mol por litro de ácido acético. Mas nós vamos considerar 99,8%. E aí nós temos a concentração M que a gente quer encontrar. E aí a gente vê que o valor final é 100 vezes 17,50. Na verdade, a gente vai calcular na concentração 17,46 mol por litro. Então, essa é a concentração de ácido acético dentro desse frasco. Então, essa é a metodologia que a gente utiliza para determinar a concentração desconhecida de um ácido. Normalmente, dá-se o teor, que isso aqui é o teor da solução. E como vocês puderem perceber, é um percentual volume, volume. Então, beleza. A gente já sabe qual é a quantidade, qual é a concentração do ácido. Agora, falta calcular quanto eu preciso. Está aqui a raiva de 3 que eu falei para vocês. Agora, eu preciso saber quanto eu preciso de ácido para preparar por diluição. Então, a concentração que precisamos para preparar 100 ml de... Nossa, ficou horrível essa frase, hein? A concentração que precisamos para preparar 100 ml de concentração 0,1 mol por litro de ácido acético, utilizar a parte da solução estoque, que é justamente a solução concentrada. Portanto, utilizando o princípio de diluição, nós vamos calcular o volume que nós precisamos. Então, se eu quero uma solução 100 ml de 0,1 mol por litro, eu vou utilizar uma solução estoque de 17,46 mol por litro. Aí, nós vamos pegar o V2, que é o volume da alíquota que eu preciso. E quando eu faço essas contas, nós chegamos que V2 é igual a 0,58 mililitros. Então, qual é a conclusão que nós chegamos nesse exemplo? Para preparar 100 ml de uma solução tampão ácida, ou seja, o tampão de ácido acético com acetato, precisamos dissolver nesse balão 0,82 gramas de ácido acético e também 0,58 mililitros de ácido acético glacial. E como é que eu sei o pH dessa solução? Aí, eu utilizo um equipamento chamado potenciômetro. Tem vários nomes para esse negócio aqui. Então, tem o potenciômetro. Nós temos também um outro nome como pHâmetro, que é um nome muito esquisito, mas é assim que a gente fala, pHâmetro. Então, o que é o potenciômetro? O potenciômetro é um equipamento que converte uma propriedade das soluções que conduzem a eletricidade, que nós chamamos de potencial eletroquímico, e converte esse potencial eletroquímico em valor de pH. Então, o que acontece? Nós estamos vendendo uma tensãozinha elétrica, um trabalhinho elétrico dentro da solução, e esse equipamento é suficiente, ele é sensível o suficiente para converter essa diferença de potencial bem pequenininha em pH. Para vocês terem uma ideia, a diferença de pH que ele mede, o ΔE, é em torno de 59 milivolts, ou seja, 0,059 volts. Para vocês compararem, uma pilha AA comum, ela tem 1,5 volts. Então, uma solução de um condutor iônico, ou seja, uma solução, nós temos duas substâncias que são atualmente condutores. Nós temos o ácido acético, que apesar de baixo também conduz, e temos também o sal, a partir do ácido acético, o acetato de sódio, que por conta do sódio, vocês verão isso lá na fisicoquímica B, quando estudarem quando estudarem condutividade e soluções, vocês vão perceber que existe também a condutividade, e também essa condutividade está relacionada com essa diferença de potencial, que tem a ver com a equação, chamada equação de NERST. Então, é com pHmos que a gente mede um pH. Também, se você for rato de laboratório, você também pode medir o potencial da solução, que já é uma outra coisa, outra coisa que também é muito interessante de se estudar. Então, pronto. Se eu sei a quantidade, se eu sei a concentração do tampão, eu sei como medir o pH, aqui, então, eu posso, em uma curva de titulação, que isso aqui é uma curva de titulação, eu consigo ver justamente como que o tampão, esse tampão ácido acético-acetato funciona. Então, vocês estão vendo pH versus equivalente de hidróxido, que nada mais é o número de mols que está sendo adicionado dentro de um sistema de titulação. Então, imagina que nós tenhamos um suporte universal. Então, temos um Erlenmeyer, contendo aqui o que nós chamamos de titulado. titulado, que é justamente o tampão. E aí, nós temos aqui, preso as pinças, nós temos uma bureta, se eu consigo desenhar uma buretinha. Então, nós temos uma bureta, que é um equipamento de precisão que permite medir volumes em pequenas quantidades, em torno de 0,01 mililitros. Então, dentro dessa bureta, vai existir uma solução de hidróxido de sódio, que nós chamamos de padronizada, 0,1 mol por litro, que é o que nós chamamos de titulante. Portanto, a adição de um titulante a um titulado, nós dizemos que é uma titulação. E aí, o que a gente observa? Quando a gente vai aumentando a concentração de OH na solução, nós observamos que o pH, em uma certa faixa, ela varia linearmente. Então, a gente consegue perceber que essa variação de pH não é muito intensa. Embaixo das concentrações de hidróxido, o pH aumenta muito. e acima dessa região, depois do ponto de equivalência, vocês vão observar que o pH aumenta bastante. Então, o que significa dizer cada coisa? Aqui significa dizer que o equilíbrio do ácido acético com a base, que, na verdade, é essa daqui. Então, a reação em questão é essa. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que vai existir um momento em que eu não consigo variar muito o pH da solução, porque o próprio equilíbrio está restabelecendo a própria reação do ácido acético na forma de retornar à sua forma inicial, ele está resistindo à mudança de pH. E vai ter um momento também que ele não vai suportar tanto essa variação de pH, que é por conta da adição de hidróxido de sódio, que é aí que nós chegamos justamente no ponto que nós chamamos de ponto de inflexão, que é, ou então, ponto de viragem, que ocorre quando chegamos justamente na situação em que o número de mols de base vai ser igual ao número de mols de ácido e também do acetato. E, a partir daqui, começa a haver a formação de acetato de sódio. Então, como vocês podem perceber, a região começa a aumentar o pH até que há um momento que não existem mais prótons ionizáveis e, praticamente, o pH vai aumentar indefinidamente por conta da adição de OH-. Então, observem que a região na qual o pH do tampão funciona vai ser justamente essa região aqui, que nós chamamos de faixa de pH. Pois não? Professor... Diga. Só uma dúvida. Então, quanto maior a quantidade de prótons ionizáveis, maior vai ser o pH e o poder tampão. Não. Uma coisa não está nada a ver com a outra. A medição de pH tem a ver com a concentração de H⁺ em solução. Certo? Então, o que acontece? Nós estamos tratando aqui de soluções fracas, de soluções de ácidos e bases fracas. Então, nesse caso, o pH vai variando não por conta do ácido, mas por conta da base que eu vou adicionando dentro do Erlenmeyer. Certo? Então, observe. Se eu não tivesse adicionado nada dentro do Becker, o pH ficaria inalterável. Concorda? Aham. Pois bem. Então, o que faz variar o pH é justamente a adição de hidróxido lá dentro. Certo? Então, o que acontece é que, na verdade, nós estamos diminuindo a concentração de H⁺. lembre-se que nós temos aqui uma reação ácido-base. Então, no fundo, o que nós estamos fazendo é, deixa eu mudar até a cor, essa reação aqui, que nós chamamos de reação líquida, H⁺ com H⁻ formando água. E quem vai regular a concentração de H⁺ em solução é justamente o ácido fraco, o ácido acético. Só que essa resistência não é absoluta. Quando nós chegamos no ponto de inflexão, onde nós temos quantidades iguais do ácido e da base do conjugado, o equilíbrio depende da formação do acetato. Lembre-se que o acetato agora, nós não estamos mais tratando do ácido acético, que é um ácido fraco. Nós estamos falando agora do seu conjugado, que o acetato é uma base forte. portanto, ele não vai se... por dois motivos. Um, por ser uma base forte, uma base conjugada forte. Não esqueçam disso, que é uma base conjugada forte. Primeira coisa a pensar. E a segunda coisa a pensar é que a concentração de H⁺ em solução diminuiu. Então, nós estamos aumentando o pH. Olha aqui a escala de pH. Nós estamos saindo de 4 até em torno de 6, dentro do intervalo de... dentro da faixa de pH do tampão. Certo? Então, nós estamos aumentando a concentração de OH⁻ e estamos elevando o pH. Certo? Então, só cuidado na hora de fazer essa análise, porque são coisas que são interligadas entre si. Então, a força ácida nada tem a ver com a adição de OH⁻ na solução, mas sim com a capacidade que ele tem de diminuir o pH do meio. Entendido? Muito obrigado, professor. Consegui entender. Ótimo. Nada, filho. Mais alguma coisa, gente, que vocês gostariam de comentar ou perguntar? muito bem. Muito bem. Então, continuemos. Então, o que acontece? Então, o que acontece é que a faixa útil de pH do tampão é justamente essa região na qual nós temos um crescimento relativamente linear do pH com a concentração do titulante, que a gente pode resumir no seguinte, pH, aliás, pH não, é, o pH do tampão ele vai ser igual ao pKa mais ou menos 1. Então, como é que eu sei a faixa tamponante do pH, do, nossa, desculpa, gente, como eu sei a faixa tamponante da solução tampão que eu estou estudando, basta que eu some mais ou menos 1 ao seu pKa. Então, eu sei se é uma faixa estreita ou se é uma faixa comprida, por assim dizer, de, de faixa de pH. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que dentro da faixa de pH do tampão, eu tenho certeza que o pH vai se tornar inalterável. Tá bom? Então, dúvidas, perguntas, questionamentos, bem até aqui. podemos continuar? Podemos sim, professor. Ótimo. Então, continuando. Vamos agora falar de um tópico que ficou faltando quando nós tratamos de checometrias das reações, que é justamente balançamento de reações de oxirredução em meio ácido ou meio alcalino, que é justamente o método do íon eletro. Então, nós vimos algumas aulas atrás sobre balançamento de reações e se tivermos algumas reações iônicas, ou seja, que envolvam cátions e ânions e que possam envolver um equilíbrio ácido-base, a gente pode balancear essa equação em função dos prótons dos hidróxidos em solução. Então, existem dois métodos que a gente consegue fazer isso, que é o método do meio ácido e o método do meio básico, que em conjunto nós chamamos isso de método do íon eletron. Por que isso? Porque a gente faz o balanceamento da reação eliminando os elétrons que existem nessa reação. Então, vamos aqui, primeiramente, considerar essa reação. Nós temos aqui o permanganato junto com o nitrito formando íon manganês 2 em nitrato. E, sabendo que essa reação ocorre em meio ácido, vamos apresentar a sua equação balanceada. A primeira coisa a fazer é determinar o número de oxidação do elemento que sofreu oxidação ou redução. Então, lembre-se sempre que nós temos cátions e ânions com nox fixo, como é o caso aqui do oxigênio, sempre aqui vai se apresentar da forma menos 2. E aí, a gente consegue determinar qual o número de, qual a variação de inox do manganês e do nitrogênio. O manganês, como vocês podem observar, ele saiu de mais 7, o número de oxidação é mais 7 e foi para mais 2. Então, nós temos a variação de elétrons, final 2 com inicial 7, 2 menos 7 e menos 5. Já o nitrogênio, ele variou seu nox de mais 3 para mais 5, então, nós temos o nitrogênio nitrado como forma mais 5, final, menos o nox nitrogênio no nitrito mais 3, ΔE é igual a 2. Lembrando que ΔE é o nox final menos o nox inicial. Então, pronto, a gente percebeu, ΔE positivo representa oxidação, ΔE negativo representa redução, ou seja, o manganês se reduziu e o nitrito se oxidou a nitrato. Então, se a variação de nox for positiva, significa dizer que o elemento sofreu oxidação ou perdeu elétrons e se a variação for negativa, o elemento sofreu redução ou ganhou elétrons. Sendo assim, vamos agrupar as reações conforme essas observações. Então, eu inverti aqui, na verdade, isso aqui é oxidação e aqui é redução. uma coisa que vocês podem observar, oxidação é o efeito causado pela adição de oxigênios. Então, nitrito formou para nitrato, se oxidou porque eu tenho mais oxigênios e redução do permanganato a manganese ocorreu, porque agora eu tenho menos oxigênios nessa reação. Então, isso tem a ver justamente com a eletronegatividade, o oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio e os metais em geral, então, ele vai puxar para si todos esses elétrons. e quando isso ocorre, os elétrons que foram perdidos são repostos para quem perdeu ou retirados em relação a quem ganhou. Então, vamos lá. A primeira coisa a fazer é balancear tanto os elementos que estão presentes na equação quanto as cargas que estão ali, ou seja, nós vamos precisar balancear o número de elementos quanto a carga final que sobrar durante a reação. Então, a primeira coisa a fazer é utilizar a variação do número de oxidação que nós calculamos para a reação. Nós estamos vendo aí a oxidação do nitrito para nitrato, então, nós vimos que a variação do NOX é mais 2, então, isso quer dizer que ele perdeu dois elétrons. Então, nós temos aqui dois elétrons que ficam no lado dos produtos, então, os elétrons saíram do nitrogênio. Em seguida, nós vamos colocar água no lado dos produtos, perdão, no lado dos reagentes. Então, inverti aqui, só para não esquecer, para a gente não se confundir, aqui são os produtos e aqui é o lado dos reagentes. Então, pronto, se eu coloquei os elétrons no lado dos produtos, eu vou colocar água no lado dos reagentes. Por quê? porque aqui eu vou balancear duas coisas. Primeiro, eu vou balancear o oxigênio no nitrito e no nitrato e também, como se trata do meio ácido, eu vou adicionar justamente esse cara aqui. Eu vou adicionar os hidrogênios que foram ionizados para balancear o número de carga. Então, assim, eu insiro a água no lado dos reagentes e finalmente, eu observo que eu vou colocar uma quantidade de prótons para balancear o número de hidrogênios no lado dos reagentes. E aí, o que acontece? Nós temos justamente o meio ácido como foi mostrado no exemplo. Então, nós já calculamos aqui a equação de oxidação do nitrito a nitrato. E a última coisa a fazer e sempre a mais importante é verificar o balanço de massa. Lembre-se da lei de Dalton, a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos e a carga elétrica, ou seja, a carga dos reagentes tem que ser a carga dos produtos. Então, a carga líquida da reação tem que ser igual a zero. Então, como é que a gente vai fazer isso? Quais são os componentes dos reagentes? Nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Nós vamos colocar também a carga e vamos lá. Quantos nitrogênios eu tenho? Eu tenho um nitrogênio. Quantos oxigênios eu tenho? Dois do nitrito com um da água, três. Quantos hidrogênios eu tenho? Duas, dois átomos de hidrogênio na água. Então, temos que ter um nitrogênio, três oxigênio e duas águas. E qual é a carga? É justamente a carga do nitrito, que é menos um. Então, nós temos menos um desse lado. Do outro lado, temos que ter também nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Temos um nitrogênio do nitrato. Nós temos três oxigênios do nitrato e nós temos dois hidrogênios do próton. Então, nós temos também aí o balanço de massa ok. Ou seja, o balanço de massa quer dizer a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Beleza. agora falta calcular a carga. Quantas cargas negativas eu tenho? Uma do nitrato com duas dos elétrons tem uma carga menos três. Junto com duas cargas dos prótons menos três mais dois eu tenho que a carga de fato é menos um. Então, conclusão, a reação está balanceada. Na verdade, a semireação porque nós estamos vendo somente um lado da reação que é a oxidação. Então, se temos balanço de massa e se nós temos balanço de carga então a semireação está balanceada. Certo? Então, isso que a gente faz para a oxidação que foi o caso do nitrito para nitrato e a recíproca é verdadeira. Na reação de redução a gente vai fazer o mesmo procedimento só que agora colocando os elétrons como reagentes e a água como produtos. Então, está aí o número de elétrons que nós calculamos via variação do NOX no lado dos reagentes. Então, o permanganato recebe 5 elétrons e forma Mn2+. Observe que nós temos aqui o oxigênio do ânion permanganato e a gente vai compensar colocando 4 mols de água porque aí a gente faz o balanceamento do oxigênio. Se eu balanceei o oxigênio no lado dos produtos é porque eu preciso ter pelo menos 8 hidrogênios ou 8 prótons no lado esquerdo, no lado dos reagentes. Por quê? Porque eu preciso ter 8 átomos de hidrogênio na equação como um todo por conta da lei de lei de Dauta. Massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. E assim eu faço o quê? Insiro 8 prótons por conta dos 4 hidrogênios que tem os 4 mols de água que tem no lado dos produtos. E aí a gente faz o balanceamento. A gente acabou de fazer agora o balanceamento dos hidrogênios. E agora vamos verificar se tudo está certo. então nós temos manganês, oxigênio, hidrogênio e carga. Manganês nós temos 1 manganês, oxigênio nós temos 4, hidrogênio nós temos 8. Carga total mais 8 menos deixa eu botar essa carga mais para esquerda um pouquinho. Então a carga vai ser igual a mais 8 menos 5 elétrons carga menos 5 junto com uma carga negativa do permanganato dá menos 6. 8 menos 6 mais 2. Então a carga do lado dos reagentes é mais 2. Então do outro lado sobra o quê? manganês oxigênio hidrogênio e carga. Então manganês eu tenho 1 manganês oxigênio eu tenho 4 hidrogênio eu tenho 8 e a carga é quanto? Mais 2 que é a carga justamente do íon manganês 2 então carga mais 2. Então nós temos aí a semirreação balanceada. feito isso quando o balanceamento das reações está correto nós colocamos as reações uma abaixo da outra. Como podemos ver a gente não pode somar essas equações nessa situação porque o número de elétrons é diferente. Então observe se nós estamos observando se nós estamos estudando a reação química como um todo o número de elétrons que é formado é justamente o número de elétrons que é consumido justamente pelo princípio da eletroneutralidade. A quantidade de a quantidade de elétrons tem que ser igual para todos os lados. E como é que a gente faz isso? a gente vai multiplicar ambas as equações de forma que consigamos tirar esses elétrons. Então nós temos 2 elétrons na reação de oxidação e 5 elétrons na reação de redução. Então qual é o menor que é o menor múltiplo de 2 e 5 é justamente 10. Então eu vou multiplicar essa equação por 5 e essa equação por 2. Então nós vamos alterar toda a chequometria da reação com esses termos que nós colocamos aí. E aí sobra o que? Então nós temos a reação de oxidação multiplicada por 5 e a reação de redução multiplicada por 2. E como a gente faz? Os elétrons que foram gerados foram consumidos na redução do manganês e nós temos aqui um balanço de águas. Nós temos 5 águas no lado dos reagentes e 8 no lado dos produtos. então significa dizer que essas 5 águas vão subtrair desse 8 que estão ali e vão sobrar 3 moléculas de água. Está certo? Porque mais uma vez nós estamos tratando aqui da quantidade de da igualdade de massas entre reagentes e produtos e vocês vão ver que esse artifício que nós fizemos da remoção dos elétrons vai balancear toda a equação. Então vamos lá. Então vamos desenhar a equação 5 NO2 mais 2 MN O4 mais 16 H+. Vai ser igual a 5 NO3 mais 2 MN 2 mais com 10 10 H mais com 6 H2O Vamos agora calcular quantos átomos e qual é a carga total em cada um dessas duas situações. Então primeiramente eu esqueci de colocar a carga dos nitratos para ir nitrato nitrito com nitrato que está aí agora sim. Então nós temos nitrogênio oxigênio manganês hidrogênio e a carga. Então quantos nitrogênios nós temos? 5 nitrogênios que vêm somente do nitrito então 5 nitrogênios. Oxigênio 5 vezes 2 10 justamente do nitrito junto com 8 oxigênios do permanganato que eu esqueci de novo de colocar o sinal negativo então nós temos 10 do nitrito com 8 do permanganato então nós temos 18 átomos de oxigênio o manganês são 2 hidrogênio são 16 a carga total vai ser quanto? Então a carga vai ser 5 vezes menos 1 menos 5 menos 2 vezes menos 1 menos 2 mais 16 que é a carga positiva do próton então nós temos 16 menos 7 que é igual a que é igual a mais 9 então a carga que nós temos aqui no lado esquerdo da reação é mais 9 nitrogênio oxigênio manganês e hidrogênio tem que ser iguais lá dos produtos e a carga fica aqui então nitrogênio oxigênio manganês hidrogênio nitrogênio nós temos 5 que vem do nitrato oxigênio nós temos 15 do nitrato com 6 da água então nós temos na verdade não são 6 são 3 já estava estranhando então mais uma vez nós temos 5 nitrogênios do nitrato número de oxigênios 15 do nitrato com 3 do oxigênio agora sim 18 manganês são 2 hidrogênio são 10 dos prótons com 6 da água 16 e a carga vamos calcular 10 cargas positivas dos prótons com mais 12 vezes manganês 2 mais 2 vezes mais 2 mais 4 com 10 mais 14 menos 5 do nitrato 14 menos 5 vai dar 9 também então vejam que conseguimos balancear a equação simplesmente mexendo o número de elétrons de um lado ou de outro e também tendo esse cuidado de colocar o número certo de águas de um lado ou de outro também então é assim que a gente faz para o meio ácido tá dúvida gente tudo bem até aqui se tem alguma pergunta podemos continuar muito bem então vamos continuar então nós vimos a metodologia para o meio ácido agora nós vamos observar o meio alcalino o alcalino é um pouquinho mais digamos assim interessante porque envolve a adição de OH- que não é uma coisa trivial de se balancear então vamos lá vocês estão vendo aí essa reação zinco com permanganato formando o zincato com MnO2 essa reação vem das baterias antigas de zinco e manganês que eram operadas em meio alcalino então sabendo que essa reação ocorre em meio alcalino apresente a sua equação balanceada mesma coisa que nós fizemos no meio ácido vamos aqui determinar os NOX dos compostos que realmente tiveram a variação de NOX que foi o zinco e o manganês então o zinco perdeu dois elétrons ele se oxidou e o manganês recebeu três elétrons e se reduziu o zinco saiu de zero de NOX zero para NOX mais dois enquanto que o manganês saiu de NOX mais sete para NOX mais quatro então nós temos aí uma nós temos aí três elétrons que foram recebidos do manganês da mesma maneira vamos agrupar as reações que se reduziram e oxidaram a reação de redução do manganês para manganato para o ósseo de manganês dois é justamente essa daí e a oxidação do zinco formando zincato então continuando na reação de redução vamos colocar os elétrons no lado dos produtos porque isso oxidou então ele fica os elétrons ficam no lado direito da reação em seguida nós vamos colocar uma quantidade de água suficiente para balancear o oxigênio que está no zincato nós já supomos que o zinco possui um zinco de um lado ou de outro então falta só balancear o oxigênio e aí o que acontece a gente vai colocar dois mols de água para que a gente possa balancear os oxigênios no zincato então assim está feito falta a gente balancear o número de hidrogênios ou de H+, nesse balanceamento e aí o que a gente vai fazer nós vamos colocar o dobro em mols dessa quantidade de água que nós inserimos então se nós colocamos dois mols de água no lado esquerdo da reação nós vamos inserir quatro mols de água no outro lado da reação ou seja se nós inserirmos dois mols de água como reagentes vamos colocar quatro mols de água no produto isso tem a ver com a quantidade de hidróxido que é formada pela água e aí finalmente o que a gente faz a gente insere a mesma quantidade de mols que inserimos de água nos reagentes nos produtos melhor dizendo nós vamos colocar os hidróxidos os hidróxidos no lado dos reagentes ou seja colocamos quatro mols de água nos reagentes reagentes não nos produtos a gente coloca quatro mols de hidróxidos no lado dos reagentes e aí como vocês podem perceber eu tenho quatro moléculas de água nos produtos e dois nos reagentes então sim quer dizer que sobrou duas águas para o lado dos produtos e no final a gente tem essa equação zinco com quatro hidróxidos forma zincato com duas moléculas de água com dois elétrons então como é que a gente vê que a coça está balanceada vamos aqui contar o número de átomos então nós temos zinco oxigênio e hidrogênio zinco um oxigênio quatro hidrogênio um um não né quatro e aí a carga do lado dos reagentes é menos um do lado de cá dos produtos nós temos zinco oxigênio e hidrogênio e a carga o zinco um oxigênio quatro que são dois do zincato e dois da água hidrogênio quatro também e aí nós temos a carga menos quatro que é que pode ter dado errado foi na multiplicação aqui ó não é menos um é quatro vezes menos um que é quatro então a semirreação de oxidação está balanceada então é assim que a gente faz para a oxidação do miocalino na redução a mesma coisa nós vimos que a variação de inóxido do permanganato para a formação de óxido de manganês dois é justamente três elétrons então vamos inserir três elétrons como como reagentes e como nós já temos balanceado o número de manganeses que é um de um lado e um de outro vamos balancear o número de oxigênios então eu tenho quatro oxigênios desse lado e dois desse outro como é que eu faço para compensar a quantidade de oxigênios eu insiro duas águas no lado dos produtos e aí a gente faz o raciocínio inverso a oxidação se eu coloquei dois mols de água nos produtos para que eu consiga inserir os hidróxidos na equação eu preciso inserir o dobro de águas no lado dos reagentes e aí nós temos quatro águas de um lado dois de outro então a gente vai saber que sobrarão duas águas no lado no lado dos reagentes e finalmente nós vamos colocar a mesma quantidade de mols de hidróxido agora no lado dos produtos então nós temos quatro mols de água adicionados por seu dobro dessa quantidade aqui e para inserir as hidroxilas a gente coloca um número igual de águas colocado no lado oposto então nós temos quatro OH- no final o que a gente tem é que a reação final vai ser o permanganato com três elétrons com duas águas formando óxido de manganês 2 mais 4 OH- vamos verificar se está balanceada manganês oxigênio hidrogênio e carga então manganês é 1 o oxigênio são 4 com 2 4 do permanganato com 2 da água dá 6 hidrogênio nós temos 4 e carga nós temos 3 elétrons que já são 3 cargas com a carga negativa do permanganato menos 4 do lado dos produtos nós temos manganês oxigênio e hidrogênio manganês nós temos 1 oxigênio nós temos 4 da hidroxila e nós temos 2 do óxido então formam 6 hidrogênio nós temos 4 e a carga é 4 vezes menos 1 carga da hidroxila que é igual a menos 4 então nós já balanceamos a equação de redução da mesma forma que fizemos no meu ácido vamos colocar a equação membro a membro e vamos multiplicar as equações por um número de modo a remover os elétrons então nós temos 2 e 3 o múltiplo entre esses dois é 6 então vou multiplicar essa equação por 3 e essa equação por 2 multiplicando todo mundo nós temos essa quantidade nós temos 3 incos com acho que está errado são 12 então aqui não são 4 são 12 então são 12 hidroxilas e aí 6 esqueci de multiplicar por 2 ali então aqui são 2 permanganatos com 6 elétrons 4 águas 2 8 beleza então o que a gente observa que nós temos mais hidróxidos no lado dos reagentes do que nos produtos então quando a gente fizer a soma das reações ou das semirreações a gente vai remover os elétrons elas foram removidos em seguida nós temos o que 8 hidróxidos menos 12 sobram 4 OH- no cúmpito do balanço e aí o que nós vamos fazer somando as semirreações nós vamos ter que 2 MnO4 permanganato com 5 com 4 OH com água vai ser igual a 2 MnO2 com 3 ZnO2 2 menos mais a água né nós temos 6 águas de um lado 4 de um outro então a gente pode tirar isso daqui sobrando duas águas no lado dos reagentes né perdão do lado dos produtos então ao final nós temos 2MnO2 mais 3 ZnO2 2 menos mais 2 mols de água vamos conferir se a reação está balanceada deixa eu colocar um cozinho melhor né então nós temos manganês zinco oxigênio hidrogênio e a carga manganês nós temos 2 mols zinco nós temos 3 oxigênio nós temos 8 permanganato com 4 hidróxido são 12 4 hidrogênios do hidróxido são 4 carga igual a menos 2 com menos 4 de hidróxido menos 6 vamos mudar de cor agora vamos ver para o lado dos produtos manganês zinco oxigênio hidrogênio e carga então manganês igual a 2 o zinco igual a 3 oxigênio são 4 com 6 10 com 2 da água 12 hidrogênio são 4 hidrogênios da água e a carga vai ser igual a 3 vezes menos 2 do zinco vai ser menos 6 então gente essa metodologia que a gente faz para fazer o balanceamento de reações em meio alcalino utilizando o método do íon elétron tá bom e aí gente dúvidas tudo bem até aqui se vocês tem alguma pergunta fique à vontade então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje tá então na próxima aula vai ser a nossa preparação para a nossa terceira AP então vamos aqui interromper a gravação e aí vamos lá